A CIDADE NO BRASIL Acontece de repente Como um desejo de eu viver Sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de trem De algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que segue em frente Sem nem ter com o que contar São casas simples Com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima Que é um lar Pela varanda flores tristes e baldias Como alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de não ter como lutar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade De chorar Muito obrigado, senhoras e senhores Muito obrigado 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 Obrigado